Oi! Oi! Vão de pivo, vão de pivo, vão de pivo! Gosta, gosta, gosta! Marcou! Marcou, gosta! 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 Gosta ali! É só o M! UF! É só o M! UF! UF! Gosta, 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 gosta! Gosta, gosta! UF! Vou lacher! U oi! Eu jountei de grâce, vão ver se. Eu jountei de padovi, eu jountei de confes five. Boca! Ei! Ei! Uf! Ha! Uf! Boca! Comeți moacao na apparently. Amém. Oui! 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 Oui!